Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês um texto sobre filosofia, um texto sobre marxismo cultural, um texto sobre a escola de Frankfurt. Essa escola de pensamento filosófico é a principal linha de defesa do marxismo e da esquerda hoje em dia. O que é que, se vocês pegarem toda essa doutrinação que existe em escolas, instituições públicas, em faculdades públicas federais geralmente, essa doutrinação acontece por causa da escola de Frankfurt. O marxismo cultural acontece por causa da escola de Frankfurt. O politicamente correto também acontece pela escola de Frankfurt. Então entender o que é essa escola é um conhecimento muito importante para vocês entenderem, para a gente entender o que é que a esquerda quer fazer, o que ela está tentando fazer e por que ela tenta fazer as coisas dessa forma. Entender essas manifestações pro LGBT, pro mulheres, pro negros, tudo isso é marxismo cultural, tudo isso está ligado da escola de Frankfurt e não é por acaso. Não é por acaso. Tem uma ideia comum nisso daí. Então eu vou começar a leitura, espero que vocês gostem. O texto foi escrito por Cláudio Grass, foi publicado no Instituto Mises Brasil dia 5 de maio de 2016, é um pouquinho antigo já, já tem dois anos, mas ele traz uma explicação muito importante pra gente. Então eu vou começar a leitura. A escola de Frankfurt, o marxismo cultural e o politicamente correto como ferramenta de controle. A liberdade de ideias e a liberdade de expressá-las sem sofrer censura moral sempre foram ideias correlacionadas e entrelaçadas. Mas ambas já morreram. Mas não morreram agora. Sua morte começou entre os anos 1930 e 1968, quando um grupo de intelectuais e filósofos se uniu para criar uma escola de pensamento que tinha como foco essencial a destruição da civilização ocidental e tudo o que ela representava, inclusive seu sistema econômico baseado no capitalismo, por meio da emancipação. Max Horkheimer, um filósofo marxista, foi um dos pais fundadores da escola de Frankfurt, a qual incorporava toda uma moderna teoria crítica da sociedade e que, em grande escala, se caracterizava como neomarxista. Horkheimer, junto com Jürgen Habermas, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Erich Fromm, para citar apenas alguns, criaram a escola de Frankfurt e seu Instituto para Pesquisa Social, uma instituição que moldou o pensamento cultural do Ocidente como um todo e da Alemanha em particular. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica tinha o objetivo de libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizavam. Assim sendo, seu principal objetivo era criar uma plataforma teórica ideológica para uma revolução cultural. Ato contínuo, esse grupo de filósofos centrou seus esforços especificamente na cultura. É a cultura o que forma os fundamentos que modelam a mentalidade e a visão política das pessoas. Alterando-se a cultura, altera-se a mentalidade e a visão política das pessoas. Para alterar a cultura, é imprescindível controlar a linguagem e as ideias. E, para se fazer essa revolução cultural, era imprescindível se infiltrar nos canais institucionais, particularmente a educação. Em suma, a teoria crítica é a politização da lógica. Horkheimer, ao declarar que a lógica não é independente de conteúdo, quis dizer que um argumento é lógico se ele tem o objetivo de destruir as bases culturais tradicionais da civilização ocidental. E é ilógico se ele tem o objetivo de defendê-las. Este, obviamente, é o pilar do politicamente correto. E explica por que o debate aberto e sem censura é vituperado como sendo algo subversivo e inflamatório. O politicamente correto despreza o debate aberto porque o vê como um gerador de discórdias e dúvidas. Algo que estimula a análise crítica impede uma uniformidade e uma hegemonia intelectual. Em suma, o debate aberto e sem censura evita a predominância do chamado pensamento de manada, que é o cerne da revolução cultural. A teoria crítica da sociedade, a guerra à religião e a descriminalização do crime. A escola de Frankfurt alegava que a sua teoria crítica da sociedade era a teoria da verdade. A filosofia ocidental de Santo Tomás de Aquino, a Kent, passando por Hegel, Fichte, Schlin e Goethe, deveria ser sumariamente descartada e substituída pelas regras próprias e dogmáticas da escola de Frankfurt, a qual continha todas as diretrizes do pensamento correto. Nas áreas da sociologia e da filosofia política, a teoria crítica foi além da interpretação e da compreensão da sociedade. Ela se esforçou para sobrepujar e destruir todas as barreiras que, em sua visão, mantinham a sociedade presa em sistemas de dominação, opressão e dependência. Uma das principais e mais controversas discussões diz respeito à animosidade da escola de Frankfurt em relação à religião e à espiritualidade. Para os frankfurtianos, o cristianismo representa o ressurgimento institucional da filosofia pagã e Deus seria uma mera ficção. A religião leva as pessoas a projetarem seu sofrimento em uma entidade divina. Ela serve como distração da miséria causada pelo capitalismo. Em seu núcleo, não há nada mais do que a pura imaginação. A medida que as teorias darwinistas e freudianas foram desafiando a religião, o marxismo e o neomarxismo ganharam força para contestar a imagem mítica e obscurantista da milenar divindade e institucionalidade. Não é Deus, mas sim o homem a entidade mais alta a ser reverenciada. A escola de Frankfurt professa que o homem, na condição de mamífero e sendo um mero produto da natureza, destituído de qualquer espiritualidade, é totalmente limitado em sua existência, sendo conduzido pelos seus mais básicos e primitivos instintos e guiado por suas necessidades básicas. Não há espaço para o livre-arbítrio, não há capacidade de julgamento crítico, nem há a habilidade de distinguir o certo do errado. Não há presciência e não há racionalização. Essa posição tem suas raízes nas bases marxistas da escola, uma vez que o marxismo afirma que o homem é um produto da sociedade. Sua mente e seu espírito são determinados e moldados pelo mundo material. Por causa dessa vulnerabilidade aos fatores externos, a mente humana é vista como frágil e manipulável, de modo que, assim sendo, o homem não pode ser responsabilizado por suas próprias decisões. Essa ideia serviu como base para a descriminalização do crime, que é uma das teses da escola de Frankfurt. Segundo Habermas, dado que o homem é um produto da sociedade, é inevitável que ele ceda aos seus impulsos primitivos e às suas tendências criminosas, uma vez que ele foi criado sob o julgo da violência estrutural de um sistema capitalista criminoso. A escola de Frankfurt acreditava que, ao extirpar a humanidade da espiritualidade e ao destruir os bens materiais criados pelo capitalismo, que rodeiam os seres humanos, o homem viverá livremente, sem o sentimento de responsabilidade e sem o fardo de sua própria consciência. Os frankfurtianos prometiam liberdade sem o livre-arbítrio, preconizavam a emancipação por meio da assimilação intelectual e garantiam que seria possível haver igualdade sem justiça. A importância estratégica da educação controlada pelo Estado De acordo com a escola de Frankfurt, todos os defeitos da humanidade começam com a família. A família é a primeira e primordial entidade moral que encontramos. Essa entidade cria seus filhos de uma maneira autoritária, a qual gera adultos submissos, obedientes e dependentes. Em outras palavras, é a família o que nos prepara e nos programa para aceitar o fascismo. Sendo assim, ao se desacreditar e destruir o conceito de família, torna-se possível destruir o capitalismo e o fascismo em sua raiz. Por causa dessa atitude antagonista em relação à família, combinada com sua cruzada ideológica contra a espiritualidade, os filósofos de Frankfurt tinham de apresentar uma alternativa para substituir essa instituição antiquada e, com isso, garantir um caminho seguro para o futuro. Ato contínuo, a solução estava em reprogramar a sociedade por meio de uma engenharia social revolucionária, de modo que todos passassem a se comportar de maneira esperada pela teoria social da escola. Todo comportamento humano deveria se tornar um mero e previsível ato de reciprocidade. Este, por si só, seria o código universal da ética que governaria a utopia frankfurtiana. Para impor e impingir esse código sobre a sociedade, eles propuseram a infiltração seguida da manipulação das instituições, dentre elas, e principalmente, a educação e a mídia. Deter o controle desses canais institucionais seria a maneira mais eficiente de impor e promover sua ética. A educação controlada por sua ideologia forneceria a chave para a obediência garantida, extirpando toda e qualquer discordância, bem como todo e qualquer potencial de pensamento independente feito pelo indivíduo. As repercussões dessa estratégia são óbvias hoje. A educação controlada pelo Estado condicionou as crianças e os adolescentes a, desde cedo, jamais questionar as políticas coletivistas do governo. Aliás, quando estudantes decidem fazer algum ato de rebeldia contra o governo, é justamente para pedir a imposição de ainda mais políticas coletivistas. Trata-se de uma estratégia que obteve um sucesso quase que absoluto. Como disse Liu Rockwell, toda a propaganda governamental inculcada nas salas de aula conseguir criar raízes dentro das crianças, à medida que elas crescem e se tornam adultas, estas crianças não serão nenhuma ameaça ao aparato estatal. Elas mesmas irão prender os grilhões aos seus próprios tornozelos. A ascensão do marxismo cultural A escola de Frankfurt criou o dogma de que liberdade e justiça são termos dialéticos, o que significa que eles estão em completa oposição um ao outro, em um jogo de soma zero, em que mais liberdade significa menos justiça, e mais justiça é igual a menos liberdade. Baseado nessa dialética, a liberdade era a tese e a justiça era a antítese. Essa interessante abordagem dialética foi adotada das ideias e obras de Friedrich Hegel. A escola de Frankfurt, no entanto, distorceu o núcleo deste conceito e desnaturou sua lógica consequencial. Em suma, a principal diferença entre as abordagens dialéticas de Hegel e Horkheimer está em suas respectivas conclusões. Hegel, um idealista, acreditava, assim como Kant, que o espírito cria a matéria, ao passo que, para Horkheimer, um discípulo de Marx, e de sua teoria do materialismo, é a matéria que cria o espírito. Marx afirmava que o mundo, a realidade objetiva, podia ser explicado por sua existência material e por seu desenvolvimento, e não pela concretização de uma ideia divina absoluta, ou como resultado do pensamento humano racional, que é a postura adotada pelo idealismo. Consequentemente, para a escola de Frankfurt, colocar limites sobre o mundo material, colocar regras externas e diretrizes sobre o ambiente no qual os indivíduos vivem, pensam e operam, seria uma medida que, na visão deles, seria suficiente para moldar a experiência cognitiva dos indivíduos e, com isso, confinar seus espíritos aos parâmetros desejados. Esse é o ponto-chave que liga a escola de Frankfurt àquilo que hoje conhecemos como o politicamente correto. No cerne do politicamente correto, está a crença de que menos liberdade garante mais justiça e, consequentemente, mais segurança. Este mantra é regurgitado por meio de instituições acadêmicas e discursos políticos, inserido em valores sociais e plantado nas mentes das gerações mais jovens, futuros eleitores, por meio das escolas e faculdades, exatamente como era a intenção da escola de Frankfurt. Em vez de criar uma plataforma que estimule o desenvolvimento do indivíduo por meio do raciocínio lógico, do questionamento e dos diálogos estimulantes, o sistema institucional funciona como uma linha de montagem mecanizada que tem o objetivo de padronizar e homogeneizar os indivíduos, condicionando-os a se submeter ao status quo, sempre dizendo sim e jamais questionando. Esta é a lógica da teoria crítica da sociedade e o elemento central do politicamente correto. Trata-se de uma tentativa de controlar a inerente entropia das ideias humanas e todo o tipo de pensamento independente, de controlar o fluxo das ideias humanas e de conformar as experiências humanas a um imobilismo antinatural. Em última instância, trata-se do objetivo de quebrar o espírito do indivíduo e deixar sua mente de joelhos perante os ditames dos filósofos. Daí vem o termo marxismo cultural. Os marxistas praticamente abandonaram a velha retórica da luta de classes, que envolvia as classes capitalistas e proletárias, e as substituíram pelas classes opressoras e oprimidas. As classes oprimidas incluem as mulheres, as minorias, os grupos LGBT e várias outras categorias mascotes. Já a classe opressora é formada por homens brancos, heterossexuais, que não sejam ideologicamente marxistas, como os próprios fundadores da escola de Frankfurt. O marxismo cultural nada tem a ver com a liberdade, com o progresso social ou com um suposto esclarecimento cultural. Ao contrário, e como o próprio Horkheimer deixou claro, tem a ver com a criação de indivíduos idênticos, que não se confrontem entre si e que não troquem ideias, operando como máquinas automáticas e sem emoção. Conclusão. No cerne da escola de Frankfurt, está a ideia de que o pensamento pode ser controlado por meio da imposição da doutrina do politicamente correto. A base desta ideia é o polilogismo marxista, o qual dizia que diferentes grupos de pessoas possuem diferentes modos de pensamento e seguem diferentes tipos de lógica. Os marxistas tinham um álibi para não debater com as pessoas das quais discordavam. Eles simplesmente rotulavam seus oporrentes como burgueses apologistas da classe exploradora, cujos argumentos utilizavam uma lógica que não era aplicável à classe operária. Essa linha de raciocínio, em última instância, implica a negação de que a lógica sequer exista. A verdade passa a ser simplesmente aquilo que os marxistas decretam ser. A escola de Frankfurt segue esta mesma lógica. Por isso, ela e seus seguidores estão hoje entre os maiores inimigos da liberdade e da mente humana livre e consciente. Esse é o texto. Esse é o artigo. Entenderam o que é a escola de Frankfurt? Entenderam o que é o marxismo cultural? Ele é... É uma coisa que eu já disse em outro vídeo, em outros vídeos, talvez. É pegar a ideia de luta de classes e transportar ela, até porque essa ideia foi desmentida, transportar ela para outras categorias sociais. Homem contra mulher, negro contra branco, heterossexual contra homossexual. Qual era uma outra que tinha? Assim... E também, claro, empregador e empregado. Continua mantendo. Essas... Essas categorias, elas existem e a esquerda, ela se... Ela tenta defender essas minorias ferrenhamente por causa dessa teoria, por causa desse conceito de minoria oprimida, que é a forma que ela encontrou de manter a dialética marxista da luta de classes. E ela faz isso justamente para criar o conflito. um escritor que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu... Assim, eu devoro todos os textos dele, é o Leandro Narlok. E ele já... Ele diz que é muito mais fácil você unir as pessoas pelo ódio do que pelo amor. É muito... E tem outras pessoas também que falam que o ódio também é um sentimento muito mais sincero e verdadeiro do que o amor. O amor um dia acaba. O ódio não. O ódio está sempre lá se mostrando presente e se mostrando existente. Eu também acredito um pouco nisso. Eu acredito que é muito mais fácil você se unir contra alguma coisa do que se unir por alguma coisa. E isso também tem um fundo de verdade no seguinte sentido. quando a gente se une por alguma coisa acaba ficando claro que nem todo mundo concorda. E é natural que não concorde. A natureza humana é essa. O indivíduo é isso. Cada um pensa uma coisa diferente. Cada um acha uma coisa diferente. Então é por isso que é muito difícil você juntar as pessoas que acreditem numa mesma coisa. Porque não existe. Todo mundo pensa de forma diferente. Só que se você unir as pessoas contra alguma coisa contra uma injustiça contra um governo contra uma classe é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque é movido por ódio. Então olha só chegamos à conclusão a esquerda é movida pelo ódio. É mesmo. É mesmo. não é à toa que movimentos de esquerda são mais agressivos movimentos pessoas de esquerda são mais violentas pessoas de esquerda se exaltam quando vão falar com as outras pessoas está tudo aí nesse texto. É por isso que manifestações de esquerda todo mundo quebra tudo quanto é coisa quebra agência de banco quebra patrimônio público quebra tudo porque é ódio é ódio se manifestando. Então olha que interessante também tinha uma passagem aqui que eu tinha até esquecido a ideia de justiça e liberdade eu esqueci de comentar isso na introdução a escola de Frankfurt e por consequência a esquerda moderna colocam que justiça e liberdade são conceitos qual que é a palavra do Marx dialéticos desculpa a dialética funciona assim se você tem uma tese se você tem uma situação você existe sempre uma outra situação que destrói essa tese e isso é chamado de antítese então para toda a tese existe uma antítese a tese do capitalismo tem como antítese o socialismo e das duas você tem uma terceira uma terceira consequência uma consequência que é a síntese que no caso é o comunismo a mesma coisa existe nessa ideia de justiça e de liberdade justiça e liberdade segundo a escola de Frankfurt são conceitos opostos eles estão sempre lutando não dá para você ter os dois ao mesmo tempo você só pode ter um dos dois e se você aumenta um você diminui o outro por isso que liberdade não é defendida eles não defendem a liberdade eles defendem o controle você não tem o direito de escolher porque você é ignorante faz sentido? vocês conseguem ver a ligação disso? não interessa para o pobre escolher a coisa porque ele vai ser enganado ele não pode ser livre a gente tem que fazer a justiça por ele então é uma ideia assim perigosíssima é uma ideia que vai desembocar no gulag para quem não sabe gulag são os campos de concentração e de trabalho forçado da união soviética onde morreram mais pessoas do que na segunda guerra mundial se eu não me engano morreram acho que 40 milhões de pessoas nos gulags da união soviética se não me engano eu posso estar me confundindo eu estou em dúvida entre o número de 10 milhões ou 40 milhões ou talvez sejam os limites mas em suma morreu gente para caralho no gulag morreu gente para caralho na união soviética e quando você defende controle defende restrição de liberdade é para lá que você está se dirigindo para lá que é o seu destino você pode estar longe ainda mas é para lá que você está caminhando um passo de cada vez então eu espero que vocês tenham gostado da leitura eu espero que vocês tenham entendido um pouco da filosofia ah mais uma coisa é por isso vocês lembram daquela mulher chamada Marcia Tiburi Tiburte não sei não sei o sobrenome dela mas aquela moça que foi se recusar a falar com Kim Kataguiri está nesse texto também aquilo e esse texto foi escrito em 2016 isso aconteceu na semana esse mês ela para quem não conhece a história o Kim Kataguiri foi convidado junto com ela para um programa de rádio para fazer um debate só que eles não sabiam que um ao outro ia estar lá a Marcia já estava no programa o Kim Kataguiri chegou cumprimentou ela aí na hora que comentou até com um beijo no rosto depois disso ela viu o que era ele aí ela soltou uma exclamação gente meu Deus meu Deus ah minhas deusas minhas deusas esse cara é perigoso esse cara não devia estar aqui eu estou indo embora ela pegou as coisas dela levantou falou que o Kim Kataguiri era um cara perigoso era um cara violento que ela não se sentia segura de estar lá com ele e foi embora foi embora deixou o o estúdio deixou a rádio e falou e assim por ato ela falou assim eu me recuso a conversar com essa pessoa eu me recuso a oferecer a participar de um debate com essa pessoa por quê está no texto também é essa tese de que os marxistas eles deturpam a lógica e falam se se é uma lógica que não defende as minorias é uma lógica que não é não é uma lógica é uma lógica é com conteúdo político então não é lógica então não é ciência então não é nada isso é pura falsidade é por isso também que a gente vê um monte de coisas de esquerda falando absurdos sem qualquer sentido porque para eles lógica só é lógica se defende as classes oprimidas e não é assim lógico e também aí também de quebra eles fazem uma baita de uma crítica à escola austríaca porque a escola austríaca trabalha com lógica dedutiva ela não trabalha com indução indução trabalham outras escolas de pensamento econômico a escola austríaca trabalha com dedução se A então B se A igual a B então B igual a A se A maior do que B e B maior do que C A é maior do que C isso é lógica dedutiva lógica dedutiva é você parte de premissas verdadeiras você faz uma dedução correta verdadeira então consequentemente as conclusões a que você chegou são verdadeiras quero você goste delas ou não essa isso é lógica dedutiva então o marxismo cultural ou a escola de Frankfurt fala olha isso daí está errado porque isso daí depende da sua cultura do seu cunho político e o seu cunho político é fruto da sociedade então porque o ser humano ele é animal ele é um animal como qualquer outro ele não tem racionalidade por causa disso é que a gente chega nesses absurdos inclusive de falar assim não o criminoso é um coitado o criminoso ele não é criminoso porque ele não sabe o que está fazendo porque ele não sabe o que é porque ele esse comportamento criminoso dele é fruto da sociedade que oprimiu ele isso assim uma forma clara e fácil de demonstrar o erro disso se esse criminoso ele é fruto de uma de um de um sistema físico então voltando aqui para o texto o espírito é definido a partir do mundo material então se o criminoso ele é fruto de um ele é fruto de um de um pensamento criminoso que é fruto de um sistema físico criminoso então o problema do criminoso na verdade é o capitalismo e eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas pessoas falando isso não o criminoso ele é uma vítima do capitalismo as mulheres são uma vítima do capitalismo os negros são uma vítima do capitalismo sendo que o capitalismo é o sistema que mais ajuda essas pessoas a saírem das condições infelizes de suas vidas sem capitalismo assim a população do mundo não ia estar em nove milhões em sete bilhões não ia todo mundo muito mais pobre todo mundo muito menos gente a única forma da sociedade humana ter chegado onde chegou tanta gente nunca teve tanta gente no mundo e também nunca teve tanta gente no mundo com um padrão de vida tão alto não é não é não é uma concentração de de riqueza de padrão de vida que acontece a concentração de riqueza acontece mas ela não acontece às custas da riqueza dos outros ela cria mais riqueza para todo mundo e quem é mais rico ou quem é mais dedicado em produzir riqueza ou quem é mais bem sucedido em produzir riqueza enriquece mais rápido você tem uma mobilidade social muito grande no capitalismo como nunca se teve antes nem no comunismo nem no socialismo então aí você encontra um problema lógico para eles que não gostam de lógica você encontra um problema lógico das ideias frankfurtianas e das ideias escritistas atualmente eles criticam o capitalismo sendo que o capitalismo é quem mais ajuda as classes que eles defendem no texto do feminismo eu deixei isso bem claro eu não o texto que eu li então um texto super filosófico não tem nada de economia quase nada não tem quase nada de política política tem mais política tem mais mas é um texto muito mais voltado para filosofia espero que vocês tenham gostado de verdade e espero que vocês passem o resto do dia muito bem aprendido se entretido e boa noite tchau